E aí oi 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 bem legal tem que galopar na mão certa, no pézinho certo parar esbarrando, se no caso esbarrajar no uro no comando de voz e parar ele ficar de frente para você, deixar ele assim ó e esperar você ou ir de encontro com ele ou você chamar ele para frente de novo e te acompanhar, se tu fizesse nos teus cavalos, outro novo quando for para um domador domar, bem fácil para adiantar teus cavalos fica bem adiantado, aí tu vai para o outro lado e toca o carro para o outro lado se tu quiser que ele anda ó, tu vai fazer só andando assim ó comando de voz, só para andar depois tu vai um trotezinho só trote tu faz teu carro para comandar já no comando de voz aqui dentro do rodar, só no no comando de voz passo agora eu trote agora eu vou querer um galopo agora eu vou pedir ó aí está no galopo ó na mão certa no pé certo e direto eu vou pedir um esbarra aí ó uuuuh parou um agora agora eu vou tocar ele para ele de novo tem que esperar só eu mandar olha olha eu vou pedir outra parada aí uuuuh 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 ficou paradinho lá no canto de um pedido ó tinta valeu valeu